Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje a gente vai falar sobre espaços exclusivos. Antes que vocês comecem a brigar comigo, é preciso dizer que não existe espaço proibido para as pessoas baseando-se apenas na raça a qual elas se declaram, ok? Isso é inclusive inconstitucional, né meus queridos? Mas eu vou explicar pra vocês como que as coisas são diferentes no papel e na vida, não é mesmo? Nenhum espaço pode ter uma placa pregada escrito, por exemplo, que é proibida a entrada de pessoas negras exclusivamente pelo fato de elas serem negras. Você pode proibir pessoas que não fazem parte de certa classe profissional em certos lugares, tipo, você pode não permitir que profissionais que não sejam da área de saúde entrem num bloco cirúrgico, por exemplo. Mas você não pode proibir as pessoas de determinada etnia, religião, de adentrarem em determinados lugares, a lei não permite. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Por mais que não tenha uma placa na porta de certos lugares proibindo a entrada de pessoas negras, a gente sabe muito bem como é que essas coisas elas são colocadas de maneira implícita nos ambientes. Chegar em certos lugares e ser a única pessoa negra é extremamente desconfortável. E se você não é negro, você não sabe do que eu tô falando. Eventualmente, eu estou em certos lugares em que eu sou a única negra. Por quê? Eu tenho o acesso a certos lugares que muitas pessoas negras não têm. E aí eu vou falar de relações acadêmicas, relações institucionais, eu estou em certos espaços e vou a certas empresas que pessoas negras não estão muito presentes, estou em certas reuniões que às vezes eu sou a única pessoa negra e vocês não têm ideia de quão incômodo isso é. Do quão incômodo você é ser a única pessoa que vai pensar nas coisas pelo ponto de vista negro. Não é raro eu estar em lugares em que as pessoas fazem piadas racistas e que de repente elas lembram que eu tô lá e aí fica aquele climão, sabe? Aquela torta de climão constrangedora. Porque antes a pessoa nem pensou que havia uma pessoa negra ali. Porque normalmente aquele espaço é branco e normalmente ninguém problematiza essas coisas. Grupos na internet mesmo que tem poucas pessoas negras ou que o foco não é militância, apesar de eu achar isso ridículo. Porque não é militância você ser contra o racismo, é você ser um ser humano direito, né? Grupos em redes sociais, por exemplo, em que eu sou a única pessoa negra a problematizar certos estereótipos, certas piadas, certas colocações que são racistas. Gente, vocês não têm noção, vocês não são negros, vocês não fazem ideia do tanto que isso é incômodo, tanto que isso é chato. Se vocês acham chato a gente falando de racismo o tempo todo, imagina o quanto que a gente acha chato chegar pra tomar uma cerveja e lembrar que a gente não vai poder tomar a cerveja em paz porque tá cheio de gente que não sabe se comportar com pessoas negras por perto. E aí, do outro lado, existem os espaços exclusivos. E eu nunca vi ninguém chorar tanto igual gente que não é negra quando se depara com um espaço em que a preferência é de pessoas que se autodeclaram. Eu não posso, como eu já disse, impedir ninguém de entrar em lugar nenhum, impedir ninguém de falar dizer nada, falar nada, tá lá na Constituição, né? Nós somos todos iguais. Por exemplo, o bloco que eu frequento, que é o bloco Angola e Janga. A bateria é composta exclusivamente por pessoas que se autodeclaram negras. Por quê? Porque nós temos outros vários blocos em Belo Horizonte em que as baterias são majoritariamente brancas e que a gente não se sente confortável. Por quê? Porque eu já expliquei anteriormente. A gente olha esses espaços, a gente ouve piadinhas, a gente ouve muitas coisas que a gente não gostaria de ouvir. E é infernal. Então a gente quer criar espaços em que a gente tenha duas horinhas de paz, sabe? Isso é bom. E aí é que vem a necessidade de espaços exclusivos. Se não houvesse espaços exclusivos do outro lado, ou seja, se não houvessem espaços em que implicitamente a presença de pessoas negras não é benquista, a gente não precisaria fazer esses espaços lá de cá. Entendeu? A necessidade das pessoas passarem a entender que o mundo não gira em torno da universalidade delas. A sociedade já cria espaços exclusivos e que não abarcam as pessoas negras há muito tempo. Direto e reto a gente vê casos de boates em que pessoas sofrem discriminação. A gente vê espaços institucionais, hospitais, lojas. Enfim, todos esses espaços, as regras são implícitas. Não tem um papel pregado na parede, mas a gente sabe muito bem o que acontece. Então por que a gente não pode ter espaços em que a gente se sinta bem, que a gente possa passar duas horas do dia sem ouvir piadas racistas? Me contem aí nos comentários a experiência de vocês com esse tipo de espaço, que vocês se sentem bem. Me contem as coisas que vocês fazem em espaços em que a nossa autonomia e o nosso protagonismo é exaltado. Já tem vídeo aqui no canal que eu conversei com a Kelly, a gente citou o bloco Angola Janga. Se você quiser conhecer mais, eu vou deixar o link aqui no card. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com os amigos para a gente conversar sobre o assunto. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!